Então bola mais um, que eu tô no veneno Enquanto os de favela vive, o favelando tá morrendo Então bola mais um, que eu tô no veneno Enquanto os de favela vive, o favelando tá morrendo Vê minha coroa bem, com sorriso encantador Me desculpa mãe, por não me formar doutor É que isso tá no meu sangue, isso aqui é minha vida Um surto de inspiração, tô vivendo da minha rima E na cena do funk encontrei a solução Eu tô atrás do meu sonho, seguindo meu coração E dentro de um quarto escuro, eu entrei em depressão Mas fazendo poesia, trouxe luz pro coração Tirei os menor do crime, com as letra a reflexão Eu parei de traficar, não tem mais preocupação Hoje em dia minhas bala é um papel na caneta E aquele quarto escuro é onde eu escrevo as letras Hoje o mundo não girou, boas voltas ele deu E o essência é a favela que sempre fortaleceu Tô cortando um quitão e só agradeço a Deus Só por força e muita fé que sempre prevaleceu E aqueles que estão presentes em toda situação Aumenta o som dessa porra e canta comigo o refrão Então bola mais um, que eu tô no veneno Enquanto os de favela vive o favelado tá morrendo Então bola mais um, que eu tô no veneno Enquanto os de favela vive o favelado tá morrendo E aí E aí E aí E aí E aí